Ô Luiz, esse assunto estava com o Fernando, mas eu acho que agora está com você, porque selecionados pelo programa Bolsa Trabalho reclamam de atraso no pagamento do auxílio. Esse programa oferece vencimentos de pouco mais de quinhentos reais e é uma parceria entre o governo do estado e o município. Isso, selecionados para o programa Bolsa Trabalho, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Araraquara e o governo do estado, reclamam de atraso no pagamento do auxílio de pouco mais de quinhentos reais. O programa tem o objetivo de atender pessoas de baixa renda. Um desses trabalhadores disse que deveria ter recebido o pagamento no dia 20. Procurou o setor responsável na Prefeitura, mas não obteve uma previsão. Ele diz aqui, tenho dois filhos e preciso do dinheiro para comprar comida e leite. Prestamos serviços em postos de saúde de Araraquara, no meu caso, no Ioranda Ops. Outra pessoa também se manifestou, disse que prestou serviços também em postos de saúde até a semana passada, mas ainda não recebeu o pagamento após se desligar do programa. Ele diz, é tanta irresponsabilidade que pedi para sair. E o gestor do programa me disse para guardar e receber os meus direitos, mas até agora, nada. Quinhentos e quarenta reais é o valor do auxílio do Bolsa Trabalho. Os selecionados têm uma obrigatoriedade de uma jornada de trabalho de quatro horas por dia e estão reclamando, portanto, de atraso. O que diz a Prefeitura, Luiz? O que a Prefeitura traz como justificativa para esse atraso? Bom, essa é a nota da Prefeitura sobre o caso. Devido a uma falha no sistema de lançamento de frequência do programa Bolsa Trabalho, já identificada e reportada à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, houve atraso no pagamento referente ao mês de agosto de alguns beneficiários do programa. O Bolsa Trabalho, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e implementado em parceria com a Prefeitura, atende hoje duzentos e dez bolsistas no município. Os beneficiários que procuraram a coordenação do programa para comunicar o problema estão sendo informados por mensagens de WhatsApp e ligação telefônica sobre as medidas tomadas. A questão está sendo tratada desde a terça-feira, dia 23, de manhã, quando foram identificadas as primeiras falhas. A Prodesp já foi comunicada e está trabalhando para que os pagamentos sejam feitos integralmente o mais breve possível. Tomara que o problema se resolva o quanto antes, porque uma pessoa que recebe quinhentos e quarenta reais por mês, eu imagino que essa é a principal fonte de renda desses trabalhadores. E aí, não recebe o pagamento. Tem um atraso de três, quatro, cinco dias. Claro que isso dificulta. A pessoa chega no dia 20, agora a Prefeitura diz que o problema está sendo trabalhado para uma solução desde terça-feira. Mas terça-feira não foi dia 20. A pessoa que nos escreveu aqui falou que o pagamento tinha que ter saído dia 20, portanto sábado. Deve ter ficado para depois, portanto terça-feira, porque segunda foi feriado em Araraquara. E aí, na terça-feira, encontram uma falha no sistema. Sempre a corda quebra para o lado mais fraco, que é o cidadão, o trabalhador. E como disse uma dessas pessoas aqui, Madalena, está esperando esse pagamento, porque precisa comprar comida e leite para o filho que tem em casa. Lamentável. Bom, é aí que está a minha preocupação, viu? Porque o levantamento que eu estou fazendo é a sua questão aí da paralisação que vocês... Bom, perdemos o contato com o Madá, né? Houve aqui um pico de energia e afetou certamente a conexão. Mas continuamos no ar, né? Continuamos no ar. Perfeito, estamos no ar. A gente estava falando desse assunto, Luiz, que realmente traz um transtorno muito grande para quem depende de um programa como esse, que é importante sim, mas que precisa cumprir dentro do prazo todas as suas obrigações, principalmente o pagamento. A gente sabe que falhas acontecem, mas acontecem exatamente no momento de fazer o pagamento. É lamentável. Bom, Chico, essa história de o sistema falhou, o sistema ficou fora do ar, o sistema não sei o quê... O sistema é poderoso, né? O sistema é muito poderoso. E o estado de São Paulo, de longa data, tem problema com os sistemas, né? Eu posso dizer com experiência própria, quando fui professor de estado, em algumas ocasiões, sempre que você ingressava para dar aula, a partir do mês de fevereiro, seu primeiro pagamento vinha em maio, vinha em junho, justamente porque o sistema ainda não atualizou. Ah, o sistema está lançando os dados. Ah, o sistema está processando a conta bancária. Não tinha nenhum prejuízo, porque depois você recebia retroativo. Não é esse o problema. Mas um pai que sustenta a sua família, não pode acumular contas retroativas no mercado. Se ele não tiver o salário no mês, ele não come. Então, não adianta... Ah, não, em maio, junho, você vai receber tudo. Mas não adianta, eu preciso viver hoje. Então, muita gente picava a mula do estado, porque todo ano era isso. Ah, o sistema não sei o quê. O juro do boleto também não vai entender isso. Não vai entender isso. Então, é a mesma coisa. Ah, não, houve um problema no lançamento de falta. Primeiro paga, depois resolve o problema, porque é um programa social. Pessoas de altíssima vulnerabilidade. Atrasar um pagamento de uma bolsa é inaceitável. Agora, a gente precisa entender se realmente o problema é esse, ou já estamos aí montando um esquemazinho para dizer que... Não quero falar que o estado está sem dinheiro, sem recursos, né? Então, a realidade é essa. Parece que começa a faltar dinheiro nos cofres públicos. É, mas a prefeitura que apontou a falha no sistema, Amadá. Então, mas agora, vamos saber se esse sistema foi derrubado, não sei. Sabe, então, quer dizer, o pessoal para repor o dinheiro e tal, então dá um jeitinho de contar alguma história aí para convencer o pessoal. A prefeitura está dizendo que houve uma falha no sistema. Quer dizer, o estado está dizendo que está corrigindo. Mas será que houve uma falha no sistema? Vamos continuar acompanhando. Ou será que o estado começou a ter dificuldade econômica? Vamos continuar acompanhando. Inclusive, os selecionados podem manter contato com o nosso programa e nos próximos dias nos informar se receber. E tomara que seja realmente um defeito aí, um problema no sistema, né? Porque a história que estão contando aqui na paralisação das obras, está havendo uma discussão aí entre a Arteres, o governo do estado, porque o governo quer que reconstrua mais um pedágio aqui entre a Alacoara e a Pão do Mugi, mas o pessoal está dizendo que, olha, do jeito que está a obra sendo muito cara, muito mais elevado do que o previsto, só que a situação diferenciou porque a empresa que ganhou a concessão, a concorrência está tendo dificuldade. Então, quer dizer, a situação é realmente muito delicada porque o dinheiro começa a faltar, né? É, e a Prodesp, que é o centro de processamento de dados do governo do estado de São Paulo, dificilmente tem falhas no seu sistema. É um sistema robusto. E quando acontece, se resolve muito rápido. Dois, três dias para se resolver é muito suspeito. Eu falo porque eu já trabalhei com a Prodesp. Quando há uma falha, rapidamente se resolve. Há dois, três dias, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Tchau.